E aí, pessoal, beleza? Flame aqui trazendo para vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e bora para o primeiro item. Esse livro aqui é um item grátis limited com 400 de estoque e vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E basicamente, rapaziada, para vocês pegarem os itens e sugerirem aqui nesse mapa, você vai precisar de tickets, tá? Os tickets você consegue de duas formas. Uma delas é dando rebite aqui, tá? Então, por exemplo, é o da rebite aqui. Eu preciso ter isso aqui de in-commerce, né? Então, falta 54% aqui. O in-commerce é a quantidade de dinheiro que você ganha aí por segundo, beleza? A outra forma é na roleta aqui, beleza? Então, girando a roleta aqui, você ganha os tickets também, beleza? E a cada 30 minutos, se eu me lembro, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Stories. Se eu ligo em Stories, ó. Vou passar aqui para o lado. Aqui vai estar os itens. Então, a cada 30 minutos, você ganha 75 tickets aí, beleza? Para pegar o livro, você vai precisar de 7.500 tickets, beleza? Então, é basicamente isso aí. Faz isso aí com aqui. Farma bastante dinheiro. E aí, boa sorte, rapaziada. E bora para o próximo item. O próximo item aqui é um cabelo, rapaziada. Ele tem 523 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Eu recomendo vocês entrarem nesse grupo aqui, tá? Lembrando, eu vou deixar o link do grupo, do item, tá? Do grupo, do mapa e do grupo aí para vocês no comentário fixado. Beleza? Para pegar os itens do GC aqui nesse mapa, vocês vão precisar de pontos, beleza? Esses pontos vocês conseguem aí, né? Quando esse tempo aqui acaba, vocês ganham 30 minutos na cabeça de vocês. Quando esses 30 minutos acabam aí, vocês ganham 10.000 pontos. Na próxima rodada, vocês ganham 5.000 pontos. E na próxima, vocês ganham 3.000 pontos. Quando vocês entram no grupo, vocês já podem reivindicar aqui 5.000 pontos. Tem outras missões aqui que também te dão pontos. Como essa aqui, ó. Saltar aí mil vezes, andar aí 2.000 passos, beleza? Jogar 90 minutos. Então, tudo isso aqui te dá pontos. Clicando aqui, ó. Em o GC, para vocês obter um cabelo aqui, vocês vão precisar de 420.000 pontos aí, tá? Lembrando que também tem essa máscara aqui, que você vai precisar aí de 300.000 pontos. E é basicamente isso aí. Você já conhece esse mapa aí. Boa sorte. Bora para o próximo item. O próximo item que a gente tem aqui é esse cabelo, tá? Ele tem 1.200 aí de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Esse aqui é um daqueles mapas que vocês já conhecem aí. Eu trago ele sempre aqui desde os primórdios aí do meu canal, beleza? Para vocês pegarem esse item, vocês vão precisar de 777.000 pontos. Os pontos vocês farmam aí ficando parado no jogo, beleza? E também o jogo aqui, né? Ele tem essa mecânica, né? Que tem um tempo aqui. E claro, caso o tempo acabe, né? Você ganha 20.000 pontos e uma vitória, que vai ajudar bastante. O problema é que tem muito troll aí, beleza? Aí ele te dá uma segunda opção aqui, que é um tempo pessoal. Caso você não se mova durante esses 30 minutos aí, você ganha 5.000 pontos, beleza? Lembrando que as vitórias e os pontos aí, você troca por itens UGC. Aqui na tabela, tá nesse diariamente, na verdade, entrando todos os dias e reivindicando aqui as recompensas, você ganha aí algumas coisinhas, tipo o pet, que te ajuda a ganhar mais pontos por segundo, pontos e algumas vitórias. Na roleta, você também ganha pontos e vitórias aqui. Você consegue girar a roleta a cada 5 minutos, beleza? Clicando aqui, clicando aqui, para pegar o item, como eu falei, vocês vão precisar de 777.000 pontos. Beleza? Outro mapa que eu recomendo para vocês aí. Boa sorte, bora para o próximo item. O próximo item que a gente tem aqui é esse capacete meca aqui. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E basicamente, rapaziada, para pegar os itens aqui nesse mapa, vocês vão precisar dessas moedinhas douradas aqui, né? Nós vamos vir para cá para o shopping. Aqui vai ter 3 itens, beleza? O primeiro item é o item que eu mostrei para vocês. Vocês vão precisar de 10.000 pontos aí para pegar ele, beleza? Vocês ganham 200 a cada 10 minutos, tá? Existem outras formas, mas essa aqui é a forma mais fácil de vocês conseguirem essas moedas aí. Então, é só ficar parado aqui que vocês vão ganhar essas moedas aí, beleza? E a outra forma aí, e o outro item que a gente tem aqui, é esse aqui que pede 2.500 moedas, rapaziada. É bem fácil de pegar, beleza? Bem fácil de pegar. Então, se vocês não quiserem pegar esse aqui, tentem pegar esse daqui, beleza? Basicamente isso aí. Boa sorte, bora para o próximo item. Próximo item que a gente tem aqui é mais um cabelo aqui, né? Com um chapéuzinho aqui, ó, de gatinho. Tem 912 de estoque e vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Esse mapa aqui, ele é parecido com não se mova lá, né? Você é mais um mapa de pontos aí, tá? Só que no caso, para você conseguir os pontos aqui nesse mapa, você vai ter que clicar aí, tá? Eu recomendo que vocês tenham um autoclique aí no PC de vocês ou no celular de vocês para vocês conseguirem esses pontos muito mais rápido aí. Você pode chamar de pontos de clique, seja lá o que você quiser chamar aí, beleza? Clicando aqui em UGC, para vocês obterem aqui o cabelo, vocês vão precisar de 400 mil cliques, beleza? Não é uma quantia fácil de se conseguir, mas você consegue aí, beleza? Então, é basicamente isso aí, rapaziada. Boa sorte, bora para o próximo item. O último item que a gente tem aqui, rapaziada, é esse cabelo azul aqui masculino, tá? Ele tem 1.800 aí de estoque e vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Para pegar esse cabelo aqui nesse mapa, tá? Vocês terão que formar aí pontos, né? Vamos até clicar aqui em UGC. Tem dois cabelos, tá? Eu esqueci de mostrar isso aqui, mas também tem esse outro cabelo masculino aqui em vermelho, beleza? Para pegar esse, vocês vão precisar de uma vitória e 60 mil pontos, beleza? E para pegar esse aqui, 70 mil pontos e duas vitórias. E basicamente, os pontos se ganha por segundo. As vitórias, vocês terão que completar aqui o negócio, beleza? Então, vocês vão clicar aqui, vai dropar aqui o carrinho para vocês e vocês vão começar a subir aí, ó. Eu não sei se tem algum minigame que tem que, sei lá, fazer alguma coisa assim, beleza? Então, você vai ter que chegar até lá o finalzinho e aí você vai ganhar aí uma vitória, beleza? É basicamente isso aí, rapaziada. Boa sorte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, fui e até a próxima. Tchau!